Música Bora ver as skins Que vocês acham? Bom né? Param, param Param 42 reais a caixa É... É a Snakebyte Deixa eu entrar em contato com ele aqui Cadê o TP? TP Ô TP É... Quando você estiver disponível me dá um salve aí Aí eu vou entrar no Discord aqui e a gente conversa Vamos ver as skins Factor New Nova de fábrica né? Pode ser nova de fábrica Pouco usada Pouco usada já tá de boa Vamos ver Pressionar essa daqui Umpezinha Bonita Umpezinha Umpe top Tá Esse R8 Eu vou colocar no kit Vou usar no kit vermelho Muito bravo Muito bravo Muito bravo É isso King Ô rei É só uma que é outra Muito bravo cara Essa SG Eu achei muito bonita Muito bonita Do nível E é do Heavy Metal essa daqui Ela é brava Muito bonita Próximo M249 Cara eu gostei desse M249 Véi Achei ela clean Não tem muita coisa Mas também não enche o saco Ué Tá me ouvindo Tô Fez um barulho Deve ser notificação Então mas fez Peraí Deixa eu colocar você Entra aqui na Entra na sala Live rolando lá Tô aqui É que eu tô Eu liguei uma TV agora Tô fazendo barulho Na TV mano Calma aí Você ligou uma TV E tá fazendo barulho Da TV Ainda bem né Se não tivesse ligado Não tinha feito barulho Não Mas eu falo no computador Ah Se você tivesse ligado A TV A TV não ligasse Feito esse barulho Eu ia ficar E a caixinha Nova Que que você achou Você achou uma palhaçada Você achou uma palhaçada Ah mano Eu te mandava uma foto De ontem do CS Ah o que que você ganhou Olha lá no Discord Não não Olha lá no Olha o FPS No WhatsApp Ah no Whats A foto da máquina Como ficou O que do FPS É É mas você tá ligado Porque você não precisa jogar Tanto isso né Não mas aí Olha a foto da máquina Como ficou Cara essa Glock Eu achei Mano Se você atirasse E a bala saísse Da animação da Glock Eu ia ficar maluco Da Glock Eu não vi ainda Eu vi uma foto Mas todas de longe Não consegui ver nenhuma de perto Eu tô vendo aqui na live Bonito Eu só achei estranho Isso é acrílico Ele é de vidro Não mas O que eu tô falando Porque ele parece Que tá sujo Sabe Ah então entendi Ah tá bom Não tirar não É por enquanto Eu não vou tirar não Vou deixar até arrumar tudo Aí eu meti uma TV Agora tinha uma TV No quarto aqui Que eu durmo mano Que não usa Falei ah foda-se Colocou todas as telas E tá parecendo o Chevy Não tem Só Com duas estrelas Só que tô com a tela gigante Agora né mano Tava com a telinha Pequenininha Tava mó ruim mano Agora eu preciso Vabilizar os cabos Ah negueve Uma cheguinha A Mac 10 eu gostei A Mac 10 parece de Onde você tá vendo Na live Manda aí Que live Na minha pô Manda aí Ah você tá com as armas Deixa eu ver Não eu tô Eu tô inspecionando Ah tá Deixa eu olhar A Mac 10 Ela parece aquele controle Do Do NES É do NES Do Nintendo É Nintendo Aí a TV tá saindo Sol mano Tem que desligar Não aí você Você tem que desligar No Nos inputs de áudio Tipo desativar tá Aí Deixa com prioridade O que é mais fácil Sai com prioridade De som A Mac 10 bonitinha Peraí que eu já vejo Já os logos Deixa eu ver As mais caras M4 Putaria na tela Que é Essa é M4 Putaria na tela Tem mais cor Do que Skin Bonita mano É eu achei bonita Só que não vai dar Não vai dar pra você Colocar nada Nela É Bonita Achei bonito A USP da Macalice Eu achei da hora Cara Tio Mind Tá Brabíssima Ela é braba Nas criações Olha Esse condoradão Muito linda Ah sim Ela é bonita Sim Ela não é Ela não é Aqui um conforme Não Eu acho assim Eu achei ela bonita Mas eu não sei ainda Ela é muito louca Ela é bonita É Tudo bem que eu não tô rodando No máximo Eu só deixo no alto Não É bem louco É bonito Vamos ver Ela é Battle Skirt É Vê Como é que fica É Ela deve perder brilho Essa Veterana Então pra ver É esse o negócio Ver ela Brabíssima É Ela é boa Nossa Battle Skirt Ela parece Factory New É o que eu falei Ela só perde brilho Ela só perde brilho Essa arma Só vende igual água Ela é melhor Eu achei ela mais bonita Battle Skirt Do que Factor New Tirando a K Por exemplo A K Eu acho muito bonita A Emperor lá Ela Factor New Que ela parece Que tá Banhada a ouro Eu não vi nenhuma O Das skin Das skin Ah então vamos ver Aqui ó USP MP9 MP9 Também achei Putaria Num Não achei Aquelas coisas Não Não Eu achei Eu gostei Só que Cara É que eu sou O cara dos adesivos Tá ligado Aí Ela é bonita Pra caramba Não dá pra você Colocar adesivo Entendeu Por exemplo Tem uma Eu vou mostrar pra você Cadê Essa é pesada demais Saiu uma Saiu uma K Dessa coleção Cadê Ó Essa ó Essa CZ Olha onde ficou A skin Tá ligado O desenho Tô na mão Do cara Aí não Aí ficou F Então vamos lá Temos Lembra daquele Você chegou a ver Aquela scout Que tem uma scout Que parece Do TikTok Que ela é Meio holográfica Meio monocromática Aí eles lançaram Galil Essa Galil é bonita Essa é muito bonita Muito da hora Tudo bem que É É bonito Mano Agora eu vou te mostrar O auge Da caixa Mais brabo da caixa É Olha isso daqui É Eu ouvi falar Que ela é preta Pegaram a headline E cortaram os vermelhos E é nóis A galera vai gostar Mas na moral A gente fala Que você vai vender Igual a água Vai Não Isso daqui Nossa Você pega o bagulho Desse e enche De crown Nossa Vai ficar lindo É É assim É um item simples Mas é É É É um item padrão StatTec Vira ela de frente Ela tem um bagulho verde Ali no dedo Vira ela de frente De frente Vai rodando ela Aqui né Roda a arma Roda a arma Pra você ver Roda pro outro lado Caralho Aí Olha tem o bagulho verde Ah tá É Ou pode ser A minha configuração Alguma coisa Acho que não Acho que a arma Tá muito verde É Tô vendo Aqui tem uns Verginho É Tem um Tipo Um musgo Tá Aí tem Uma XM Pode falar Eu não vou conseguir Falar Pode ser que ela Mais BS Tenha mais verde É Deve ter paterna Essa XM Aqui eu achei Até legal Ela também Ela tem Muda A A skin Conforme o paterne Ah é Vai mudando É Aí ó Tá vendo Aí Eu vi que ela já tem Um paterne raro Que aqui tá escrito Xoxo Ah é Com certeza Aqui fica Xoxo Aham E aqui fica todo rosa Quando fica escrito Tudo Xoxo Só que ainda Não dropou Tá ligado Quando eu tava vendo Era tipo Quem lançou A Eagle Temos uma Eagle rosa Ah eu vou te falar Que tu tá achando bem bonita As skills Muito bonita Bem bonita Eu gostei pra caramba Que da hora Eu só não entendi Esses azuis Mas beleza Se não tivesse As coisas Azuis Eu gostaria mais Nossa Ela Battle Skirt Parece que tá Testada em campo Tem impressão Aqui ó Tá vendo Tudo estranho Não Não vira do outro lado Ela é bonita Esses itens aí Dessa nova caixa Eu vou te dar Tá Tá muito bonito É Agora o negócio é Agora o negócio é Terminar de dropar Muito Pra ficar barato É A SG Eu gostei pra caramba Que ela é que nem Aquela W Do Da operação É a W da operação Da passada Aquela Exoesqueleto Sim Ela também tem Os relevos aqui Tá ligado Cara bonita Assim Ela é bem Trabalhada também Bonita Bonita Ela é bem legal Eu gostei muito Desse amarelo Tá ligado Aqui né Tá Esse risco aí Não é que eu não gostei Mas Tipo assim Eu não sei Se não tivesse Ela teria Ela ficaria melhor Aham Ela é bem Tipo Quanto menos Melhor né Aquele negócio É Então isso daí Eu tô tentando Entender o que que é É Aí é Querendo mostrar A Glock A Glock Sabe aqueles itens X-Ray Aham A Glock Eu gostei X-Ray Caraca A Glock Eu achei da hora Essa parte de cima É Eu também só não entendi Essa parte de cima Doido né Mas fica Polimer Ah mano Eu vou te falar No Rush Tem uma coleção Dessa polimer É mesmo Mas é assim É transparente também Não tem nada a ver Tem esse marrom aí Ah tá É o polimer Entendeu Em alguns lugares Tem escrito polimer Hum Entendi É os caras devem Fazer skin pra outro jogo Ah deve É da Valve também O jogo O Rush O Rush É Então é Não Não sei Não O Rush Acho que não é da Valve não Eu sei que Eu sei que por exemplo No CS tem lugar Por exemplo Que tem coisa do Payday Que é da Valve também Tem as máscaras Que aí tem o crossover né As skins os caras Os caras que fazem né Os skins aqui É Os caras que fazem pra um jogo Faz pra outro E essa de videogame É legal Bacana Parece um controle né Parece um controle Muito bonitinho Atrás tem um É Eu só achei estranho Muito esse daqui Parece muito uma swastika Que que eu faria Tipo um NT né Não parece Nossa Eu só achei Meio estranho Mas aí Só devia ter escrito Forget É Já pensou Não é um NT É um N Mano É várias letras É um N Um N Um Putz É várias letras É um N Um T Pode ser um NT É Esse é o logo né Aí ao mesmo Ao mesmo tempo Tem um recorte ali Que não é um N Um R Tá ligado R Do outro lado ali Eu não sei o que é Pode ser um 7 Tipo 7 aqui ó 7 7 Uma coisa assim É o nome de alguém É o nome de alguém O cara que fez a skin Ele colocou o logo dele Tá ligado Será que aqui ó TNZR É Tem várias letras aí Tem várias letras Ah Deve ser isso aqui ó Porque tem um nomezinho aqui TNZ É verdade R Tem várias letras aí É essa referência né É doido Próximo Ah TNZR Verdade É TNZR A Negev É paia Pra quem quer Alguma coisa laranja Aí ó Agora lançaram Negev É É legal Tô gostando das esquisas É É bonita É bonita Essa daqui É Você Ó a bala dela É doida Tá vendo Isso É Bonitinho Esse daqui É folha de ofício Não é Esses bogues aqui Eu não lembro Não sei Não lembro qual que é o nome da folha É de desenho Tipo o cara vai construir Sabe aquelas folhas azul É É Eu só não sei o nome É milimetrado Ah P250 Essa P250 Certeza que você gostou Ela parece uma escama Uma coisa assim Aqui parece Um aço aquecido Uma coisa assim ó Aqui na ponta É Ela é tipo Uma escama de ferro Doida Bonito Da hora E ela é bonita Na mão Na mão ela é bonita As skins estão bem trabalhados Bem Bem melhor do que a última Carta Ah CZ Você viu CZ Nossa Revolver Eu vou pegar um revolver desse Revolver muito bonitinho Junk Caralho Revolver muito bonitinho Olha os caras Eu vou te falar Tá bonito Tá bonito Olha parece tipo Meio que Enferrujado Da hora Da hora Tem uns negócios Escrito Aqui tem escrito Help Lá gente Tem um logo também Da hora Logo do CS Muito louco King Olha lá Bem doida mesmo Muito louco Eu acho que aqui Se você não sabe Por exemplo Revolver Eu acho que é uma das únicas skins Que pode ser com adesivo Tá ligado Que aí dá pra colocar Dois adesivos no No tambor E aí ele gira né Um atrás né Isso E um atrás também né Aí dá pra colocar Sabe o que? Tem um adesivo de bala E aí você coloca O adesivo de bala aqui E bala no outro lado E aí quando gira Ele vai mexer na bala Tá ligado? Que da hora Saber disso não Muito louco Esse revólver que eu quero Ele é bonito Cara as skins Estão de parabéns Estão muito louco Deixa eu te perguntar uma coisa E aquele bagulho Da estatística Lá que você paga mensal Então Eu tô me entendendo Dá pra clicar aqui Pra gente ver o que que é Aí tem a nova Que é uma nova azul A primeira vez que eu olhei Eu pensava que era o Corona Mas é aquele Negócio que você assopra né E sai as bolinhas Aqui ó Da Flur lá Eu esqueci qual o nome dela Bolen Aí na hora que eu li isso daqui Eu lembrei da música do Que parece o VSM lá Sabe qual que é? Não Aquela Downblow Cara depois a gente mostra a música Então eu achei bonitinha Ela tá nova de fábrica E tá toda zoada Eu só não entendi essa nova Sei lá Vai vir algum pattern Raro Vai estar bonitamente Tipo isso Nossa 0.000000 É Sei lá né E temos mais algumas Alguma coisa E não É só isso mesmo Nova de fábrica É Só que eu acho Eu acho que eu devo Tá vendo errado Você encontrou faca Alguma coisa nova? Faca Então Ela Veio As luvas Igual a luva Da Da operação passada Da da caixa Legal Legal Então são as mesmas luvas Só aumentar o drop né Dá pro tio